Então você não aguenta a pressão? Você não aguenta se sentir pressionado? Você quer que as coisas aconteçam de um dia para o outro? Você acha que vai aparecer um herói, vai vir o Batman, vai te salvar e vai te colocar na mansão dele? Deixa de ser idiota, cara. Deixa de ser idiota. Promessa de mudança rápida só vem através de político. Promessa de pessoas que vão transformar a tua vida só vem através de mentirosos. Promessa de pessoas que vão te proporcionar um enriquecimento rápido, sem procurar uma capacitação e sem procurar informação, só vem de pessoas, bandidas, pilantras ordinárias que acabam ferrando com a tua vida, que é o caso dos influenciadores que divulgam o tigrinho como um parâmetro para se tornar rico. Acorda, deixa de ser idiota, cara. Deixa de ser idiota. Você está destruindo a tua própria vida acreditando nos influenciadores. Ah, os influenciadores querem me salvar. Ah, os influenciadores querem que eu tenha uma vida boa. Ah, os influenciadores, ah, eles prezam tanto pela saúde do seu seguidor, deixa de ser incompetente, irmão. Acorda, abre a tua visão. Você já não tem mais idade para acreditar em Papai Noel, em Chapeuzinho Vermelho. Você tem idade já suficiente para olhar ao teu redor e ver a realidade. O que os políticos te propõem? O que os influenciadores te propõem? O que a tua realidade atual te propõe? Ai, Breyer, mas eu acredito que a minha vida vai ser boa. Sabe, Breyer, eu acredito que eu ainda vou ser muito rico, que eu vou ter um bom carro, que eu vou ter uma mulher legal, que a minha vida vai ser muito boa, porque eu acredito em Deus, eu tenho muita fé em Deus e em Jesus Cristo. Eu também tenho fé em Deus, eu também sou seguidor de Cristo. Só que eu entendo que Cristo abomina a preguiça e Deus abomina a preguiça, cara. E você fica falando, ai, eu sou seguidor de Deus, eu sou seguidor de Jesus, a minha vida vai ser próspera, porque eu vi na igreja, no culto, que o pastor profetizou que eu vou conseguir mudar a minha vida financeira. Para com isso, cara. Você vai mudar a tua vida financeira através de capacitação, buscando se capacitar em uma área, desenvolver uma empresa, um software, um modelo de negócio, trabalhar incansavelmente nele para tornar ele realidade. Eu sei que é legal ouvir palavras bonitas, eu sei que é legal ir no culto, na igreja, e o pastor falar, ai, bênçãos vão acontecer na tua semana, e você sai de lá, continua mantendo os mesmos hábitos, continua fazendo a mesma coisa e nada acontece. Por quê? Porque coisas só acontecem quando você se mexe. É isso, irmão. Coisas só acontecem quando você se mexe. Se o Moisés não tivesse subido lá para pegar os dez mandamentos, não ia aparecer no pé dele os dez mandamentos. Se ele não tivesse enfrentado o faraó do Egito, ele não teria conseguido libertar o povo da escravidão. Mas com você é diferente, né? Porque você é especial, você é mais especial que Cristo e Moisés. Você é um ser de luz, né? Meu Deus, Deus te abençoou de uma forma onde ele vai te colocar numa caminha e vai te dar uva na boca. Acorda, irmão! A Bíblia abomina o preguiçoso. E você continua acreditando que algo vai cair do céu para você? Entenda uma coisa. Ter fé em Cristo, acreditar em Deus e entender que Ele é Criador do Universo e que você é um pecador inútil, uma pessoa que não merece a salvação, mas graças à graça de Cristo você tem a salvação crendo nele, acreditando nele e seguindo os seus princípios, valores e ensinamentos aqui na Terra, você consegue a tua salvação, mas você tem que colocar na tua cabeça e entender que você é um pecador. Ao meu ver, eu sou um dos piores dos pecadores. Cara, eu sou manchado pelo pecado, eu peco todo dia, mas você é um ser especial, né? Na tua cabeça, não, eu sou cristão, eu sou melhor que todo mundo. Para com isso, irmão. Jesus se colocou em forma humana, Deus se colocou em forma humana através de Cristo e Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. E você aí, achando que todo mundo tem que te servir, acorda, cara, quer conquistar uma casa, quer conquistar um carro, quer mudar a tua vida financeira, trabalha, se dedica, fica sob pressão, você não aguenta a pressão por quê? Porque é um menino, ainda não é homem? Fica correndo atrás de namoradinha, de mulherzinha, vira homem, cara. Pô, tá aí com 25, 30, 40 anos, correndo atrás de menininha, acorda, cara. Isso é vida de menino, você faz isso daí na escola quando não conhece Jesus. Quando você entende que para ser homem de verdade você tem que prover para a sua mulher, para uma mulher decente, não vai destruir a tua vida por causa de uma mulherzinha, igual o Sansão fez com o Dalila. Entendeu? Ele pegou lá uma mulher promíscua, sem princípio nenhum, se apaixonou e pau, tomou. Isso daí acontece muito no ramo da música também, né? Que a gente vê, até jogador de futebol, né? O cara, do nada, o cara tá namorando uma branquinha que se ele não fosse jogador de futebol nem olharia para a cara dele, só que ele tá num patamar tão alto assim, né? De status, riqueza, que dá, vai acontecer. Só que a gente sabe que não é assim a realidade. Fica nítido para todo mundo que olha que aquilo ali é fake. Aí mete o filho no cara, acabou. Isso acontece com jogador negro, com jogador branco, com jogador baixo, com jogador alto, com jogador feio, com jogador bonito. Mas com você vai ser diferente, né? Com você vai ser diferente. Com você só vai ser diferente se você realmente colocar na tua cabeça que você, para ter uma vida boa, você tem que aguentar a pressão. Se você não aguentar a pressão, meu amigo, esquece, você não vai ter uma vida boa. A vida boa só vai vir de acordo com o nível de pressão que você aguenta. Como que é feito o diamante? O diamante, ele é colocado numa pressão tão absurda que ele acaba saindo daquela forma. Mas com você não, né? Você não tem que ganhar. O cara quer ter um carro legal, um carro bonito e não aguentar a pressão. Meu amigo, para chegar num patamar onde você almeja, você vai chorar muito ainda escondido. Você vai chorar muito, você vai achar que não vai conseguir, você vai pensar que não é para você, você vai pensar que não é o suficiente, você vai achar que não é capaz, você vai achar que não vai conseguir. Mas você vai continuar fazendo. Por quê? Porque você crê em Deus, crê em Cristo e entende que a preguiça é abominada pelo Criador. E se você é um cara esforçado, dedicado, entende que o dinheiro é uma ferramenta para te servir e não você ser servo do dinheiro. Quer um exemplo? Meu carro aí, estou chutando meu carro. Ai, Breire, vai estragar. O que eu quis trazer com essa metáfora aqui que eu fiz? Ah, chutando meu carro. Porque, irmão, o carro veio para me servir. Não é eu que sirvo o carro. Tem pessoas que tratam o carro igual um filho. Ai, meu filhinho, ai, meu carrinho, ai, meu filho. Irmão, deixa de ser idólatra, cara. Deixa de ser idiota. O que está na terra é para nos servir. Não é para nós servir os bens materiais. Não é para nós servir o dinheiro. Compreende? É para nós usufruir enquanto nós estivermos aqui para ter uma qualidade de vida boa. Para ter alimento, para ter moradia, para ter um transporte legal, com bom acabamento, com velocidade, com estabilidade, com estética. Temos que cuidar do nosso corpo também. Temos que cuidar do nosso corpo. Cara, muda teu ambiente. Muda teu ambiente. Quando eu digo para mudar teu ambiente, eu digo o quê? Muda as músicas que você escuta. Desde quando eu comecei a aceitar Cristo, e aceitei Ele por completo, me entreguei a Ele, entreguei minha vida a Ele, cara, eu só consigo escutar músicas que falam sobre Ele. Eu escuto um rock ali, eu escuto um hardstyle, eu escuto louvor. É isso. Mas 80% das minhas músicas que tocam no meu carro é louvor. Louvor, cara. E isso foi inconsciente, acabou acontecendo. Eu não falo mais palavrão. Você viu eu falar algum palavrão que não viu até agora. Se fosse há quatro meses atrás, um ano atrás, o que ia acontecer? Ah, não, é isso, e é isso aí. E vai para lá, e vai para cá. E vai, e vai, e vai. Entendeu? Quando você procura Cristo, você se preenche do Espírito Santo, você controla a tua língua. Você controla a tua língua, você fica com vergonha de falar palavrão. Porque você sabe que está magoando Cristo. E aí, imagina uma coisa, né? A gente fala muito que Cristo foi na cruz, nos salvou, a terra tremeu, foi impressionante aquele momento. Só que imagina se Jesus, naquele momento de estar carregando a cruz aqui, para te dar uma nova oportunidade de salvar a tua alma. Imagina se ele pegasse a cruz e falasse, estou de saco cheio, vocês não merecem a salvação. Vocês continuam errando, continuam pecando, continuam estraçalhando a vida um dos outros. Vocês não buscam melhorar. Acabou, vou voltar para o meu templo. Aí ele sobe para a sua casa. E deixa ali, não termina o que ele tinha que fazer. Já imaginou o que ia acontecer? A gente vê todo o sacrifício que Jesus fez, porque ele foi uma pessoa inocente, morrendo junto com pecadores e também com bandidos. E aí tem pessoas que falam ainda, não, somente a igreja católica salva, somente tal congregação salva, somente tal denominação salva. Cara, o que salva é crer em Jesus Cristo, ter ele como seu salvador e seguir seus princípios, fundamentos e ensinamentos. Isso salva. Não é estar na igreja católica, não é estar na igreja evangélica que salva, irmão. Devemos ir na igreja para congregar e estar em um ambiente que nos estimula a estar mais próximo de Cristo. Se você vai para uma festa, o que acontece? Você está mais propício a viver aquele ambiente. Então você vai estar rodeado de PUT-A, você vai estar rodeado de bandido, vai estar rodeado com pessoas com desejos carnais, você vai estar rodeado com pessoas se exibindo como se fosse um pedaço de carne, você vai estar envolvido com álcool, com bebida, com droga. E aí, ah, eu não vou na igreja, eu acredito em Cristo, mas eu não vou na igreja. Mas você vai em festa, cara, seu animal. Você vai num ambiente que tem mais probabilidade de te tornar um drogado, um viciado em álcool, um cara totalmente promíscuo, carnal, que se autodestrói, do que ir na igreja, que é um ambiente onde todo mundo que está ali entende que é um pecador, e que precisa de Cristo, e quer viver em comunhão, quer ouvir a palavra do pastor, quer ouvir mais sobre Cristo, quer ouvir mais sobre Ele. Porque aquele ambiente ali é muito mais propício a fazer você se manter no caminho do que se você está na festa. Se você está num ambiente de festa, cara, você tem uma designação a ir para a promiscuidade de forma mais rápida. Agora, se você está na igreja, você tem mais probabilidade de encontrar a forma de se conectar com pessoas que têm a mesma crença que você. Se você é um cara que só escuta funk, o que acontece? Você vai se tornar um cara cada vez mais promíscuo, cada vez mais carnal, cada vez mais focado em bens materiais e cada vez com menos neurônios. Isso não sou eu que estou falando da boca para fora, isso é estatística. Todo cara que escuta funk, todo dia, o consumidor, né? Porque o cantor, o cantor está bem, está na sua mansão, vende vício. O cantor vende vício. O cantor de funk fala de Deus, mas é um vendedor de vício. O cara vende vício ali, cara. O cara está lá com seis dançarinas exibindo até o útero, totalmente focados ali em desejo carnal, promiscuidade, banalidade. O cara está com um kit na mão, microfone na outra, cheio de correntes para ostentar, muita ostentação. E na letra, mais ostentação ainda, mais idolatria. E aí depois fala, obrigado Deus por ter me dado tudo. Se não fosse ele, eu não teria. Para com isso, cara. Que Deus que você está seguindo? Está seguindo o Deus do Egito? Está seguindo o faraó, se for, né? Porque Deus, o Criador do Universo, você não está, né? A galera fala muito o nome de Deus em vão. Uma coisa que os judeus não fazem é falar o nome de Deus em vão. Por exemplo, ah, Deus me livre. Ufa! Ah, ainda bem que Deus não permitiu isso. Isso daí o judeu não faz. E a galera fala, ah, Jesus Cristo criou a igreja católica. Cara, se fosse para Jesus ter uma religião de fato, ele seria judeu. Ele seria judeu, ele não seria católico. Ele não seria evangélico. E Cristo não deixou uma religião. Coloca isso na cabeça. Se você estudar sobre Cristo, você vai ver que Jesus Cristo não deixou uma religião. Jesus Cristo deixou um lifestyle, um estilo de vida para nós que entendemos que ele fez um sacrifício pela humanidade para dar uma oportunidade. E pessoas que não estudam sobre Cristo, cada vez falam mais besteiras sobre o mesmo. Ah, não, é, segue teu Jesus aí, ah, vai lá, ô crente. Eu sou crente, eu sou cristão, sou seguidor de Jesus Cristo. Ele me dá forças para continuar, ele faz com que eu me mantenha no caminho. Eu direcionei a minha vida para ele e mantenho a minha vida para ele. Eu, sem Jesus Cristo, não sou nada, cara. Eu preciso dele, ele não precisa de mim. Eu preciso dele, cara. Ele é o maior, ele é o melhor. Eu estou até arrepiado aqui, cara. Olha esse moletom aqui, santidade ao Senhor. Eu preciso de Cristo, porque eu sou um dos piores, dos pecadores. Eu preciso dele, eu preciso da graça dele. Eu preciso dos ensinamentos dele, eu preciso dele aqui, ó, dentro de mim. E você não é especial, né? Cristo não precisa de você, né? É ele que precisa de você, né? Não é você que precisa dele. Acorda, irmão. Acorda. Se acontecer um acidente contigo, o que você faz? Igual a galera que dá grau de moto, às vezes aparecem uns reels para mim, que eu gosto de ver a galera empinando. Aparecem os reels do cara, quando o grau dá certo, é o funkão. Quando o grau dá errado e ele cai, aí é o louvor. Ai, tudo é um ensinamento de Deus. Ai, eu vou me reerguer. Por que que quando não dá certo, procuram Deus? E quando dá certo, procuram colocar um funkão ali, ó? Por quê? Me explica isso. Sempre quando algo dá errado, sempre quando se ferram, se machucam, perdem dinheiro, destroem, vão presos. Ai, Deus, por quê? Mas quando as coisas dão certo, não tem Deus. Por quê? Por quê? Me explica? Nos piores momentos, todo mundo vira cristão. Na cama, no hospital, na UTI, todo ateu vira cristão. É isso, cara. Não tem como. Todo cara cético que não crê em Cristo, que não crê nos ensinamentos, que não crê na evolução da humanidade, que não leu Gênesis, até Êxodo, até Mateus e assim por diante, Apocalipse, o cara não crê em Cristo. Não acredita que ele é o Salvador, não crê em Deus. Ele é ateusão, assim, ó. Ele acredita que dá pra fazer um robô movimentando uma mão em formato de mão, mas ele não acredita que todo esse ecossistema aqui, ó, todo esse sistema criado nas nossas mãos, nas nossas artérias, ligamentos, tendões, veias, tudo muito corretinho, não foi Deus que fez. Foi algo que aconteceu por causa do universo. Ah, irmão, acorda. Siga Jesus, cara. É o único caminho, a verdade e a vida. O resto é ilusão. E por que eu falo que o resto é ilusão? Porque eu já estive na ilusão, irmão. Você tem um vazio tão grande que somente Cristo vai preencher. Quando você procurar Ele, você vai preencher esse vazio. E não significa que a tua vida vai se tornar mais fácil porque você está seguindo Cristo. Significa que você está indo em direção ao caminho certo. Se você pensa que, ah, vou me tornar cristão porque a minha vida vai ficar mais fácil. Você está completamente enganado, você está errado, você está entrando numa utopia. Quando se torna seguidor de Cristo, a tua vida não fica mais fácil. Você apenas está indo em direção ao caminho certo, no caminho da verdade, no caminho da vida, no caminho da salvação. É isso. Lê a Bíblia, estuda a Bíblia. Estuda no YouTube cada vez mais sobre Jesus, cara. Vai na igreja, congrega com os irmãos, procura uma boa igreja que tenha a Bíblia como base. Procura Cristo. Cristo é o único que salva, cara. É sério isso. Essa é a verdade, irmão. O resto é ilusão. Eu já estivo da ilusão. Já te incentivei a ir para a ilusão. E agora eu te resgato da ilusão. Cristo é o único que salva. O resto é a ilusão. Aguenta a pressão. Sem pressão não tem mudança, não tem crescimento. Larga o vício, cara. Está viciado em joguinho online? Está viciado em pornografia? Para! Concentra a tua vida em Jesus. Concentra a tua energia em Cristo. Que tu vai vencer esse vício, irmão. Não deixa que o desejo da carne seja maior que o do Espírito. Pô, cara. Olha tudo que Jesus fez por nós. Vamos fazer valer a pena? Essa vida terrena aqui é passageira, é momentânea. A vida que Cristo tem para nós é extraordinária, cara. Pega na minha mão da mesma forma que você segurava a minha mão quando eu te ensinava outras coisas. Pega na minha mão agora e vamos juntos. Vamos para frente. Vamos fazer acontecer. Vamos espalhar o evangelho de Cristo. Vamos espalhar a mensagem de salvação. Convida teu amigo. Fala para o teu amigo. Pô, cara. Pô, viu o Bréio? O cara se tornou cristão e está dizendo que é o caminho, a verdade e a vida. Ele está com uma vida muito melhor. E eu realmente estou com uma vida muito melhor depois de ter me entregue para Jesus Cristo. Pô, cara. Essa é real. Direciona a tua energia para as pessoas que você ama. Direciona a tua energia para Jesus. Direciona a tua energia para você. Estuda, treina, se dedica muito. Você vai prosperar. Você vai vencer. Mas seguindo Cristo a tua vida não se torna mais fácil. Você se torna mais forte e entra no caminho certo. Essa é a real. Aqui é o Bréio. Vem comigo. Vamos progredir. Vamos evoluir. Vamos espalhar a mensagem de Jesus. O resto é ilusão, irmão. Muitos estão perdidos na ilusão, tentando procurar a felicidade onde nunca vão encontrar. Estão cada vez mais se afundando no abismo. Porque tudo o que eles estão procurando só está em Cristo. Que é o quê? Que é a alegria. Que é a salvação. Que é o preenchimento do vazio. Essa é a real. Eu sou o Bréio. Eu sou cristão. Eu vivo para Jesus. Eu treino porque eu quero ter um corpo forte. Jesus Cristo andava de uma cidade para outra. Os apóstolos caminhavam de uma cidade para outra. Eram pescador. Tu acha que pescador naquela época era fraco? Então cuida do teu corpo. Porque é o templo do Espírito Santo, cara. Não seja um cara que fala que o corpo não é importante. Aí no churrasco, no domingo, tu come até explodir. A gula também é pecado, cara. Seu gordo. Pô. Vai treinar o teu corpo, mano. Se tu é cristão, você se ama. Você se cuida. Porque o Espírito Santo habita no teu corpo, cara. Então cuida do teu corpo. Pô. A tua família depende de tu estar saudável, tu não percebe. A tua família depende de um cara saudável, depende de um cara forte, depende de um cara confiante, depende de um cara determinado, depende de um cara próspero nos negócios. A tua família depende de você e você sabe disso. Você é homem. Você não vai querer que a tua mulher trabalhe, né? Você vai trabalhar, você vai sustentar a casa, você vai bancar a casa. Esse é o dever do homem. O dever da tua mulher é tornar a casa um lar. Porque a femininidade torna a casa um lar. Esse é o trabalho da tua mulher. O seu trabalho como homem é ser determinado, focado, confiante e botar a comida na mesa, cara. Não é deixar a mulher bancar as coisas, não. Ai, a minha mulher tem que ter o próprio negócio. Isso daí é besteira. Não sei que for por hobby. Acorda, cara. Você é homem. Acha como homem. Tamo junto. Aqui é o Breyer. E até breve. Porque eu sempre volto. Eu vou e volto, volto e vou. E volto de novo. E aí E aí